Música Dados da décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, revelam que 3 a cada 10 brasileiras sofreram violência doméstica em 2023. De acordo com o documento, a maior parte das vítimas tem conseguido terminar casamentos abusivos e que cada vez mais mulheres procuram ajuda, mas alerta para o fato de que a falta de delegacias especializadas em muitas cidades dificulta o acesso ao serviço. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, cria mecanismos para prevenir e coibir esse tipo de violência e recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica bioquímica cearense, que sofreu duas tentativas de homicídio pelo marido, se dedica desde então ao combate à violência contra as mulheres e que é a convidada do perfil de hoje. Seja bem-vinda, Maria da Penha. É um prazer estar aqui com você e seu público participando deste momento. Maria da Penha, sua luta por justiça já durou mais de 19 anos. É uma batalha longa, com muitos episódios, mas ainda assim eu queria saber se você se incomoda de contar para a gente, mais uma vez, um pouco da sua história. Não, eu não me incomodo porque, apesar de relembrar fatos dolorosos, é necessário que isso aconteça para que as pessoas que ainda não têm conhecimento vejam o quanto árduo foi essa luta para que a gente conseguisse, e no primeiro momento, punir o meu agressor, que aconteceu depois de 19 anos e 6 meses após o fato, o fato em que eu fui vítima de feminicídio por duas tentativas, a primeira com um tiro nas costas enquanto eu dormia, e a segunda através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado, e enquanto eu fui mantida em cárcere privado por ele, e a partir daí, e da descoberta pela Secretaria de Segurança, de que não havia, não houve um assalto na nossa residência, mas sim, que eu sofri uma vítima, eu sofri uma tentativa de feminicídio, de homicídio na época, que ainda não existiu o nome de feminicídio, eu lutei por 19 anos e 6 meses. Mas como é que era o seu marido? Eu queria que a gente explicasse isso, porque certamente a sua história se replica em muitas outras, de inúmeras mulheres do nosso país e mundo afora, porque várias vezes esse agressor se apresenta num primeiro momento não como uma pessoa violenta. Eu queria saber de você como é que era o relacionamento, o casamento no início, como ele se apresentava? Olha, você está me dando uma oportunidade ímpar para contar como eu o conheci. Eu fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo, eu era bolsista e ele também bolsista, ele é colombiano e estava como bolsista também na própria universidade. Eu na área de farmácia e bioquímica e ele como economista na área de economia. E nós nos conhecemos através de vários estudantes do resto do país, do resto do Brasil e de outros países. E ele, eu conheci num grupo de amigos e ele era uma pessoa muito prestativa, muito simpática. E nós nos tornamos amigos e com o tempo começamos a namorar, não é? E desse namoro nós nos casamos, minha primeira filha nasceu em São Paulo. e com o término do meu mestrado, eu voltei para a minha cidade para reassumir o meu emprego, do qual eu estava afastada. Ele continuou mais alguns dias, alguns poucos meses em São Paulo e resolveu vir para a Fortaleza. Por quê? Primeiro, porque a bolsa dele tinha finalizado e ele finalizou e ele terminou o seu mestrado. Segundo, porque ele não tinha conseguido nada de emprego na profissão dele. Terceiro, porque com o nascimento da nossa primeira filha, ele deu entrada na sua naturalização. Então, isso tudo facilitou para ele vir para a Fortaleza. E quando a sua naturalização saiu, foi um festejo muito grande, porque através de amigos, meus amigos da minha cidade, ele conseguiu apresentar o seu currículo, que era o currículo rico, e conseguiu o seu primeiro emprego no Brasil. E, a partir daí, nós tivemos mais duas filhas, mas essas segundas filhas já não nasceram no ambiente em que a primeira nasceu, onde tudo era flores. Nesse segundo momento, ele já se apresentava a sua verdadeira personalidade. de uma pessoa maquiavelha, de uma pessoa agressiva, não em relação a mim, no que se refere a uma agressão física, não. Minhas agressões físicas não deixavam marca. No máximo, era um empurrão. Mas a agressão psicológica eu sofria demais, porque eu me sentia toda cheia de dedos para não provocá-lo nenhuma ira por alguma coisa que ele encontrasse e achasse que estava errado. Com medo da reação dele, né? Exatamente. A reação explosiva que ele tinha em relação a isso. E, principalmente, em relação ao sofrimento físico que minhas filhas sofriam. Isso aí foi o que mais... O meu maior sofrimento psicológico era esse. Porque eu não tinha potência de proteger as minhas filhas das suas agressões. Ele agredia as suas filhas fisicamente. Fisicamente. Castigava fisicamente. Exatamente. Então, o que é que acontece? Em determinado momento, já talvez um ano, próximo ao tentativo de homicídio ocorrer, eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu gostaria de ter uma conversa muito séria. Você não é mais feliz ao meu lado e eu também não sou feliz ao seu lado. Nós não temos mais convergências. Nós temos só divergências. Vamos nos separar porque você pode encontrar uma pessoa que lhe faça feliz. E eu também posso criar minhas filhas com mais tranquilidade, né? Sem estar sendo totalmente subjugada por você. Ele usou um termo que ele sempre costumava usar no momento em que ele estava estressado, no momento em que ele não concordava com alguma coisa. Ele usou o termo assim, deixe de maricada. Esse é um termo lá da terra dele. Deixe de maricada que eu nunca vou me separar de você. Ponto final. Então, eu fiquei de mãos atadas. Mãos atadas porque eu não tinha conhecimento sobre o que era violência contra a mulher. Eu não vivi num lar violento onde essa violência existia. E também porque nós não tínhamos ainda, nós mulheres, não tínhamos os esclarecimentos que hoje nós temos que ter com o advento da lei. Então, eu fiquei, né? Na minha insignificância, aguentando aquele relacionamento e sem ter para onde sair. Nesse íntere, aconteceu, então, a tentativa de homicídio. Né? Depois desse fato, tudo mais, eu estava dormindo quando eu acordei com o tiro e coloquei... Esse fato ocorreu um pouco antes de amanhecer de fato, por volta de cinco e pouca da manhã, não é isso? Foi. No amanhecer do dia, eu estava dormindo. Aliás, nesse dia que eu estava... Nesse dia que aconteceu o fato, no dia anterior, ele havia chegado de viagem. E ele pediu, coisa que eu não fazia, porque eu não tinha prazer em recebê-lo. Ele pediu para eu ir buscar, ele buscá-lo no aeroporto com as crianças. E eu disse, por que não? Eu quero que você vá buscar. Aí eu fui. E quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, olha, eu queria amanhã, que era um sábado, eu queria visitar uma amiga minha que teve bebê. E eu prometi às meninas de ir com você até lá, para a gente ver o bebê delas. O bebê delas. Aí ele está certo. Aí no dia seguinte, ele disse, ó, vamos só nós dois, não precisa levar as crianças, não. Eu digo, olha, eu quero ir com as crianças porque eu prometi. Vamos, eu só vou se for com as crianças. E nós fomos. Quando eu cheguei desse encontro, eu fui colocar as crianças e ele continuou. Aí ele ficou no escritório e eu não vejo nem a hora que ele foi deitar. Só que nessa noite ele não foi deitar. E eu só acordei pela manhã com um forte tiro, com um forte barulho dentro do quarto. Eu me assustei, abri os olhos, quis me mexer e não consegui. Imediatamente eu disse, puxa, o Marco me matou. Aí eu fiquei ali, totalmente inerte, sem forças, sem ter voz. e quando chegou a moça que trabalhava na minha casa e disse, Dona Penha, houve um assalto aqui em casa. E eu digo, e quem está aí falando? Eu envia vozes. São os vizinhos, estão todos aqui, vieram, chamaram já a polícia, entendeu? A vizinhança toda acudiu. aí eu pedi muito perdão a Deus pelo mau pensamento que eu tinha dito, né? Digo, Jesus, não aconteceu, como é que diz, o Marco não me matou, não. Foi um assalto. Meu Deus, perdoa por eu ter tido esse mau pensamento. Mas, eu continuo a te pedir, não permita que minhas filhas fiquem órfãs de mãe. Entendeu? Então, o casal de médicos que era a vizinhança foi me examinar e me disse, ela está gravemente ferida. Imediatamente, eles me conduziram para o hospital próximo e a partir daí, eu passei quatro meses hospitalizada. E você não conseguia se mexer após o tiro porque esse tiro atingiu a sua coluna e deixou você sem os movimentos das pernas também, né? É, mas assim, quando eu saí do primeiro hospital, eu passei dois meses, né, do HGR porque eu fui encontrada mesmo gravemente à beira da morte. Então, quando eu saí, a minha família tinha conseguido uma vaga no hospital Saracubichek que na época só existia em Brasília, que é um hospital de reabilitação com sinal excelente. Então, eu fui para Brasília porque eu precisava me reabilitar. Na época em que eu fui para Brasília, eu não tinha, os meus movimentos dos braços e mãos eram incoordenados. Eu não tinha força, para você ter uma ideia, eu não escovava meus dentes sozinha porque eu não tinha controle de mão, de braço. E foi graças ao Sara que eu cheguei com meus membros superiores funcionando de uma maneira que já me dava uma certa independência. Então, quando eu retornei do Sara em Brasília, eu fui mantida em cárcere privado porque ele deu ordens que não queria que nenhuma amiga ou nenhum familiar meu fossem me visitar. porque ele era o responsável por mim e que ele queria cuidar de mim. E como ele se comportou, Maria da Penha, nesse período em que você esteve internada? Qual era o cuidado que ele tinha com você? Se é que ele tinha algum cuidado? Como é que ele lidou com essa situação enquanto você estava sendo reabilitada? Olha, antes da minha reabilitação, quando eu estava assim ainda muito grave no Hospital Geral de Fortaleza, quando ele ia visitar, todas as vezes que ele saía eu precisava chamar o médico de emergência porque eu ficava com falta de ar, eu ficava inquieta e ficava ansiosa. Entendeu? E o médico perguntava assim, por que que esse quadro ela só apresenta quando o marido vem visitá-la? Entendeu? E acontece que nesse período eles, quando ele chegava, eu divido os medicamentos e a minha situação tão grave, eu cochilava muito. Às vezes eu não percebia quando ele chegava ou não percebia quando ele saía. E nesse momento em que ele estava, ele chegava e que eu estava cochilando, primeiro, ele não queria que ninguém da família ficasse no quarto comigo. Aí minhas irmãs sorrateiramente elas ficavam no banheiro. Uma delas ficava no banheiro porque tinha uma preensão sobre a minha vida. Mas isso tudo eu fui saber depois, né? Porque eu não tive consciência disso. Então, o que é que acontecia? Quando eu estava deitada, ele chegava e chutava o pé da cama e me acordava no chute. foi só eu chegar para você querer dormir? Foi só eu chegar para você inventar de dormir? Entendeu? Então, era isso. E eu não tinha o que conversar com ele. Eu estava dormindo, né? Nesta, assim, toda cheia de medicamento. E ele se irritava com isso. E por isso ele chutava o pé da cama. Então, quer dizer, a minha irmã, nesse momento, eu acho que a minha família sofreu mais do que eu, porque eu não tinha noção do que eu estava passando. Mas, o meu organismo reagia quando ele saía e o platonista ia ser chamado para poder me acalmar. E aí, depois de voltar para casa, como você disse, você sofreu uma segunda tentativa de homicídio, de feminicídio, né? Como a gente diz. E foi mantida em cárcere privado com essa privação dos amigos e familiares de te visitar. Como é que foi essa questão da segunda tentativa de feminicídio no chuveiro? Olha, primeiro eu preciso contar o seguinte, que nesse momento em que eu fiquei isolada, eu não tive nenhuma assistência de carinho e de cuidado dele. Então, por exemplo, quando ele saía para o trabalho, eu tinha uma colega de trabalho que morava nas proximidades. Então, a moça ligava para lá e dizia, olha, ele já foi para o trabalho. Aí, ela vinha até a mim e com a moça que trabalhava na minha casa, eu tomava banho com elas, me levava para o banho. Diariamente era feito isso, não é? e depois que me arrumava e tudo mais, quando ele chegava, eu estava sentada na minha cadeira, mas ele não tinha nenhum, nem perguntou como é que foi o seu dia, nem teve nenhum interesse de me ajudar em alguma coisa. Depois, mais ou menos de uma semana, aí ele, uma das vezes, ele chegou e disse, você quer tomar um banho? Eu fazia uma semana que já estavam tomando banho todo dia. Aí eu disse, quero. Aí ele foi me levar para o banheiro e quando, como eu não podia tomar banho em água fria, só em água quente por causa das minhas espasticidades, da lesão, aí ele me colocou, eu fui para a cadeira de banho, ele me ajudou para a cadeira de banho e quando eu coloquei a mão fora do box, eu coloquei a mão para ver a temperatura da água, nesse momento passou corrente elétrica. então eu gritei, não vou tomar banho, socorro, vem cá, com a moça, entendeu? Aí a moça, o que foi que houve? Porque ela sempre ficava pertinho, ela nunca saiu do meu ambiente quando ele estava. Aí ele disse, aí ele botou a mão debaixo do chuveiro, não, eu disse, está dando choque, está dando choque, aí a moça me puxou a cadeira, aí ele colocou a mão debaixo do chuveiro e ele disse assim, o choquezinho desse de nada mata ninguém, né? Mas aí, eu não tomei o banho que ele queria, né? E ele saiu chutando os pés da parede com raiva porque eu tinha evitado entrar no chuveiro. Só que esse fato que eu estou lhe contando e que eu considero a segunda tentativa de homicídio, isso se juntou ao que a polícia descobriu da mentira do assalto onde todos os vizinhos e o vigia que morava na casa de fronte, que cuidava da casa em frente à casa, contou que não houve nenhum movimento estranho de alguém entrar na minha casa e nem de ter saído alguém depois que o tiro foi dado. Fugindo, né? É, fugindo, entendeu? E foi descoberto, tinha tipo, tinha, que o que ele falou foi tudo mentira. Não só porque os vizinhos mostraram a versão dos fatos, mas também porque ele entrou em contradição durante o inquérito policial. E eu vou pedir para a gente fazer uma pequena pausa, Maria da Penha, para entrar nesses detalhes sobre as investigações e o processo contra ele, mas vai ser no próximo bloco. É só um minutinho. A gente volta já já, não saia daí. não saia daí. E aí não saia daí.